Fala galera, aqui quem está falando é Tiki, para trazer para vocês galera mais um vídeo aqui de New StarSocket 5 galera, e essa galera eu pedi a deixar o like de vocês aí para ajudar aí na divulgação do vídeo, e essa galera, nossa há muito tempo aqui que eu estou sem jogar galera, bora voltar aqui para jogar, desde parece que foi sexta-feira, não foi que eu joguei? Não, não, sexta-feira eu postei vídeo, eu só que a menina, foi na quinta-feira que eu joguei, aí passou sexta, sábado, domingo e segunda também, não joguei que foi ontem que teve só que a menina e veio jogar hoje, nossa quatro dias aí sem jogar eu só que a menina e bora tentar voltar a jogar isso aqui e jogar bem, bora pegar aqui a equipe do Vasco, vamos jogar também contra a equipe do São Paulo, nossa, todo um jogo difícil, estamos aqui na segunda colocação com 17 pontos, o líder é a equipe do São Paulo galera, bora tentar reverter isso aí, aqui ó, nosso último jogo, a gente foi mal, a gente ó, treinador menos três, equipe menos dois, fãs menos quatro, patrocinadores menos oito, nossa, entendeu muito, patrocinadores, nossa, muito mal a gente foi aí no jogo, é, bora ver aqui ó, um desempenho muito decepcionante e esperava muito mais do que isso, os fãs não estão impressionados, chama mais o jogo para si, os seus patrocinadores não estão satisfeitos por você ter recebido um cartão amarelo, é, nossa, eu, eu disse isso no, no vídeo antes do último que eu postei, que não era pra gente fazer cartão amarelo, mas, é, eu fio feito ali, consegui mais um cartão amarelo, então ó, bora ver aqui, bora pegar aí a equipe do, do Vasco, tem isso aqui, é, vou pular logo aqui galera, porque só pra não perder mais um pouco ali de tempo, parabéns, e agora você tem uma caneleira grátis, ah, ela pode acertar, mas, pelo menos aceitei ali já, uma caneleira grátis, deixa eu ver se, cadê aqui, loja, não é, não é loja aqui não, é em alguma cana aqui, que eu tô até, eu me esqueço onde é, que dá pra ver os negócios que a gente tem, ah, é quando vai pro jogo, me lembrei agora, é aqui ó, ah, mas não dá pra ver aqui agora, então ó, vamos pro jogo aí, contra a equipe do Vasco, assim um jogo totalmente difícil, deixa eu colocar esse aqui, então vamos que vamos encontrar eles, Tomara que a gente jogue bem com o treino, deixa eu ver, a caneleira, é esse por aqui galera, esse não é esse caneleira, tem, isso aqui, é, é aqui ó, caneleira grátis, é isso aqui ó, é, pronto, ali, com, é, já coloquei, isso aqui eu já consegui também, então galera, eu não vou fazer um treino não hoje, não, não sei, é, eu não tenho muita energia pra isso também, então, vamos pro jogo aí, contra a equipe do Vasco, vamos que vamos aí, vai rolar aí a bola aí, nesse primeiro tempo, é contra a equipe do Vasco, bora ver se a gente joga bem aqui no jogo, contra a equipe deles, deixa eu, pera aí galera, deixa eu to aumentando aqui um pouco o áudio aqui, porque tava muito baixo, nossa, não, aumentei direito, pronto, agora aumentei, vamos que vamos aí, para esse primeiro tempo aí, contra a equipe do Vasco, a gente já começa ali, perdendo o bolo ali, olha o ataque ali para a equipe do Vasco, olha o chute, de load na trave, tira a zaga ali do esporte, nossa, o Vasco veio pra cima, quase ali, que ele abre pra cá, nossa, eu tentei dar um carrinho ali, mas não deu muito certo, pra ver, olha, tem um lance ali, um lançamento pra frente, oi deu a bola aqui no meio, não deu tempo, pronto, chegou aqui, aqui, pode pedir aqui na frente, toca ali na frente para o nosso companheiro, um passe incrível ali na frente, pode pedir aqui na nossa, não deu certo, quase que dá certo ali, quase que a sobra ali, para o nosso companheiro ali, de fazer de cabeça, mas ele não pulou, e não deu pra ele ali, não acusou a bola, é 0 a 0, por enquanto, bora tentar abrir o placar aqui com a gente, vai, pode pedir a bola aqui, pode pedir a bola aqui, bora tentar sair com a gente, não tá dando muito certo não, jogadores estão em marcação individual ali em cima da gente, a gente vai acabar perdendo aqui a bola, bora tentar abrir o bloco aqui, nossa, não deu muito certo esse drible, eles ganharam ali a bola pra gente, tem uma bola aqui na frente, pode pedir aqui na frente, nossa, passou, nossa, não cheguei muito a tempo na bola, estão jogando bem, estou jogando bem na marcação, tem um lance ali para a equipe do Vasco, olha o lançamento, toca de bola na frente, pega o nosso goleirão, faz um ótimo a defesa ali, mais um lance e chuta para fora, nossa, está jogando bem demais a equipe do Vasco ali, está botando pressão ali no time da gente, nossa, o goleirão já fez os dois milagres ali no jogo, é, vai acabar o primeiro tempo, 0 a 0 aí contra a equipe, a gente está mal, estamos mal aí, a gente voltou de férias, parece aí, mas, é, estamos mal no jogo aí, contra a equipe do Vasco, é, intervalo de jogo, 0 a 0 ali contra a equipe do Vasco, bora tentar jogar melhor aí nesse segundo tempo, contra eles, bora tentar virar esse jogo aqui, bora tá, quase que a gente consegue ali ganhar bola, nossa, já, fim-mercado ali, quase que a gente consegue, recebe o cartão amarelo ali, ainda bem que não fui, já tem uma foto ali para eles ali, ó, tem um lance aqui para a gente, bora tentar armar uma jogada boa aqui, ó, já passamos de um ali, bora tentar levar aqui para a linha de fundo, tentar um cruzamento, ou tentar fazer o gol, bora tentar fazer o gol, bora tentar fazer o gol, bora tentar fazer o gol, acho que eu deu para fora ali, quase que a gente faz ali, 1 a 0, e garante aqui a vitória para a gente, porque o Vasco está jogando bem, o Vasco está jogando bem ali, pelo ataque, ó, tem um lance ali para eles, ele vai cruzar não, não cruzou, porque a gente tem zagueiro, está ganhando hard ali, nosso zagueiro, mas não deu ali para ele alcançar a bola, o BD aqui, nossa, quase que a gente faz um contra-ataque aqui, para cima deles, nossa, quase que ele faz outro gol ali, quase que ele faz o gol ali, e nosso goleirão faz, nossa, está agarrando demais, nosso goleirão ali, está fazendo um alto de milagre, tira essa bola daí, tira essa bola daí, boa, peguei aqui, para tentar o lançamento lá na frente, é, não deu muito certo, mas, a gente tentou, a gente tentou, olha o toque de bola aqui, pedi aqui, pedi aqui, nossa, não deu, não deu, a gente está jogando mal, estamos jogando muito mal nesse jogo aqui, é, galera, não estamos indo bem, já no finalzinho do jogo ali, ó, para pedir essa bola, aqui, para tentar o último lance, galera, no último lance, a gente não conseguiu agora, a gente não consegue mais nunca, para tentar passar, sai, 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 sai cara, esses caras chatos, olha o gol nosso, faz a defesa ali, o goleiro deles, é, para acabar o jogo, olha o chute de longe, gole da equipe do esporte, conseguimos a vitória, nossa, no finalzinho do jogo ali, já pedindo para sair o nosso, o juiz aí, para sair do jogo, já para pedir no papo, dar o jogo ali, e faz um ótimo golaço ali, nosso companheiro de equipe, a gente consegue, pelo menos agora, a gente não pegou, mas nossa equipe fez, então a gente consegue a vitória ali, estamos brigando ali, pela liderança ali do campeonato, agressividade, mais três, é, pelo menos ele ganhou alguma coisa, jogou muito melhor ali, do que a gente ali, equipe do Vasco, então bora ver aqui, bora ver aqui, nossa nota, nossa, 5.3, mas foi mal aí, muito mal aí também, nessa nota aí, estamos ali, em segundo colocado ali, só com, dois pontinhos ali, atrás da equipe do São Paulo, bora tentar alcançar ele, porque a gente vai pegar ele galera, bônus pega ele aí, vai ser fora, não, vai ser em casa contra eles, bora tentar ganhar esse jogo aqui ó, treinador main, menos um, equipe menos três, fãs menos dois, nossa, foi mal de novo, a gente só vai pedir ali, em coisa com a equipe, ok, você não teve, um bom desempenho, em todos os jogos, contra o Vasco, a gente tá mal contra o Vasco aí, nossa campanha contra o Vasco, fãs do Vitória aí, foram acusados, de cântico racista, em um jogo recente, que poderia levar, a uma multa pesada, para o clube, o Vitória diz que, eles estão investigando, o incidente, é, beleza galera, então bora pular aqui, bora ver aqui, vamos pegar agora, a equipe do São Paulo, vai ser na nossa casa, bora tentar ganhar esse jogo, isso aqui já coloquei, é quatro jogos ali, que a gente tem aqui, em canelheiro, eu pensei que era grátis, já pra gente ficar pra cima, mas não é, e isso galera, vamos que vamos aqui, nossa, agora eu vim me lembrar, agora, eu me esqueci de fazer o treino, é, fazer o que não, me esqueci então, vou tentar me lembrar, no próximo, porque agora, a gente vai ficar fazendo, um jogo de, só que meninhar, um jogo aqui, de Neustar Socket, então eu vou ficar, vou ficar me esquecendo, algumas, algumas vezes, olha o ataque, ele da equipe do São Paulo, nossa, a gente tem que começar, bem esse jogo aqui, porque ele foi muito mal, aí, no último vídeo, São Paulo, aí começa atacando, tem a bola aqui, bora pular, não alcançou ali, a bola rolança aqui, para a gente, bora tentar o chute daqui, bora tentar o chute daqui, nossa, pega ali o goleiro, da equipe aí, do São Paulo, pode sobrar aqui para a gente, não, não sobrou, o São Paulo, ele tirou a bola, pediu aqui, nossa, aí não, né cara, tocou errado, muito mais que errado, de lado ali, tem um lance aqui para a gente, para tentar passar aqui na frente, nossa, ele tocou no lugar errado, ele tocou ali para o nosso outro companheiro, bora tentar ganhar essa bola, bora tentar ganhar essa bola, bora pegar essa bola aqui, bora fazer o gol da vitória, não, pega ali o goleiro novamente, tá ganhando demais ali o goleiro deles, a gente cara a cara com o goleiro, perdemos um golaço ali galera, perdemos um gol feito ali, bora tentar pegar essa bola aqui, nossa, desarmado ali, pela equipe do São Paulo, 0x0 por enquanto, a gente está indo bem ali, temos dois chutes aí, na partida, vou tentar dar mais um chute, nossa, muito torto para o lado ali, não deu muito certo esse chute aí fora da área, então vou tentar entrar dentro da área ali para fazer o gol, porque não está dando muito certo, bora tentar aqui, nossa, tentei tirando do goleiro, não deu muito certo, nossa, aqui na hora do chute, eu sei que ele atrapa a pênalti, ele não deu pênalti, bora pedir aqui, eu pedir aqui, tocou aqui na gente, bora, jogada ensaiada, bora tentar tirar aqui, bora tentar o chute, gole da equipe do esporte, 1x0, nossa, às 47 minutos de jogo, já é capaz já o primeiro tempo, a gente faz um gol ali, hipótese, o gol da vitória, a gente está jogando bem, estou jogando bem aqui, com a nossa torcida para tentar, não deu muito certo, tentei ganhar a bola ali, nós estamos indo muito, espera aí a equipe do São Paulo, contra o Vasco, a gente foi muito mal, mas aqui a gente está indo bem, estamos indo bem aqui, jogando em casa, nós estamos com a Kimi de novo, para tentar aqui na frente, aqui para o nosso companheiro, pedir aqui na frente, pedir aqui na frente, não dá onde está certo, ele chutou ali, nossa, com assistência 2x0, em cima do São Paulo, nossa, eu pensei que o São Paulo, ele joga muito melhor, melhor aqui, mas, não está jogando, a gente está jogando bem, aqui contra eles, 2x0, aos 50 minutos de jogo, ali, nesse segundo tempo, nós quase conseguimos, ganhar a bola, então, vamos aqui, a gente está jogando bem, estamos ali na liderança, por enquanto, do campeonato, para ter essa bola aqui na frente, toca aqui na frente, nosso companheiro, nosso muito forte, toquei muito forte, para ele, deu a bola aqui para a gente, para pedir aqui na frente, pedir aqui na frente, nossa, ele não tocou, tentou ali o chute de longe, ali, não deu muito certo, e sobra ali, com a equipe do São Paulo, agora, tem mais um lance aqui, vamos tentar fazer, esse golzinho aqui, mais um golzinho, desarmada ali, quase ali na entrada, da área ali, nossa, quase que a gente, rouba a bola ali, faz um contra-ataca aqui, vou ficar aqui, só no meu cantinho, aqui, já está com a vitória, aqui garantida, vou pedir aqui, tocar aqui, aqui toca o risco, nossa, não deu também, a ganhar a bola ali, em toque de bola, a gente está mal, estamos indo mal, aqui no jogo, pedi aqui na frente, para tentar passar aqui, não deu muito certo, sai de pedimento, nossa, aqui, estou com aqui na frente, nossa, na trave, quase ali, que o nosso companheiro, ele faz um golaço, vai com o jogo, conseguiu uma boa vitória, aqui jogando aí, dentro de casa, com o nosso chute, nesse jogo aqui, a gente foi bem, em passe, a gente perdeu em passe, foi muito mais passe, e a agressividade também, finalização, a gente foi ótima, ótima finalização, nossa agressividade ali, como eu disse, foi nosso, o São Paulo, não fez nada, o que aconteceu aí, com o São Paulo, não sei, o importante, é que a gente conseguiu a vitória, bora ver aqui, nossa estrela do jogo, dois jogos mal, então, nesse jogo aqui, era a obrigação, a gente ir bem no jogo, ok, no próximo vídeo, vamos jogar, pela Libertadores, Sul-America, eu não sei, Sul-America deve ser, Copa Sul-America, né galera, não sei se a Libertadores, imagina se que ela chegou, em segundo, parece que foi, foi em segundo, então era para a gente, estar na Libertadores aqui, mas Sul-America, parece que é, Libertadores, não é Libertadores, é galera, a gente está aí, na Sul-Americana, vamos jogar Sul-Americana, com a equipe do esporte, no próximo vídeo, vamos pegar aqui, a equipe do azul, cruz azul, deve ser cruz azul, esse time aí, então, vai ser no próximo vídeo, nosso Santos também, está no nosso grupo, bora tentar ganhar, essa classificação, e para as oitavas de finais, então é isso galera, vou ficando por aqui, pedindo, desde já vocês, se inscrevam no canal, deixe seu like, compartilhem na rede social, sejam seus amigos, e até o próximo vídeo, fui!